Estraterrestre, o pessoal fica muito animado, né? Nossa, o pessoal adora. Rica, rica. Essa aí é uma... Que a gente tá... Você que tá ainda nos debates, né? Que nós somos... Tá faltando um com essa galera aí, né? É. É. Vocês sabem que tem, né? Alguns pessoal dos ETs que falam que... Os ETs é que moldaram a evolução das espécies aqui da Terra. Sim. E que eles vão, de vez em quando, manipulando geneticamente... Aqui é o zoológico, né? Ah, isso. Tem essa teoria forte nos ufólogos que nós somos meio que plantados aqui pelos ETs mesmo. É tipo um experimento deles, entendeu? Só foi a última que eu vi? E monitorado, né? Monitorado. O pessoal... A última que eu vi é que os ovnis, na verdade, eles... E a gente sempre fala, né? Pô, os caras viajam anos-luz de distância, passam por radiação, por externo e chega aqui e cai. Tipo, nossa, que droga de nave, né? Aí, tipo... Bate no morrinho de Minas. Aí agora tem uma galera que já tá levantando uma hipótese que é a seguinte. Que cai de propósito. Eles chegam aqui e caem pra ver a nossa reação. Nossa, olha lá, caiu o ovni. O que eles vão fazer? É o Big Brother, sabe? Faz parte do experimento. Faz parte do experimento. Eles querem ver a nossa reação. Não, não é o experimento. É entretenimento. Na televisão de lá... Tá passando. Vai lá. Os palucos, né? Ela acabou de cair lá na terra. Vamos ver o comportamento. É o largados e pelados. É o largados e pelados deles lá, né? Eles chegam e, tipo... Aí eles falaram. Ah, tem essa hipótese. Porque, mano, você pára pra pensar. É uma nave que viaja nos Lus, sei lá. Aí chega aqui, bate um vento e cai. Sabe? Aí vem um caça americano lá com aquela combustão... Sei lá. Qual tosca pra... Pô, uma nave que anda. Bilhões de anos de distância. Chega aqui, vem um avião carcumido, dá um tirinho lá e ele cai, mano. Sabe? Aí eles falam. Não, é proposital. Porque a gente quer ver como eles reagem. Como é que vai ser a política. É a ação daquela... Se vai influenciar as religiões. Então é tudo um espetáculo. Mas uma coisa que eu ouvi, quando eu estava no ensino médio, eu não lembro agora se foi um filme, era que, na verdade, os ETs não eram ETs. Eram homens do futuro. Eu gosto de ouvir isso. As naves espaciais eram máquinas do tempo. E no futuro eles eram cabeçudos e tal, não sei o quê, porque aconteceu alguma merda no meio do planeta aqui, que foi todo destroçado. E eles estavam voltando no tempo, meio que... Evitar merda. Isso, meio que exterminador futuro, assim. Tentar evitar a merda, ver como é que era. E aí, eu fico imaginando que não existe mais vaca no futuro, né? Então é por isso que eles roubam as vacas. Eles estão roubando para a gente não comer mais vaca. É para não comer, né? É para levar para eles lá, para falar, opa, mataram as vacas. Exatamente. Só que acontece, a atmosfera deve ficar muito irrespirável no futuro e as vacas morrem. Então aí, eles têm que ficar o tempo todo roubando, né? Leva a vaca para o futuro. Mas lembra que teve uma vez um estudo, acho que há uns sete anos atrás ou mais, que era uma previsão de como os humanos iriam evoluir conforme o tempo passasse. Aí eles falaram, ah, como a gente está olhando muito para a tela, a tendência do nosso olho ficar maior, como a gente está consumindo cada vez mais conteúdo, o nosso cérebro vai aumentar. Mas pode acontecer, né, Perú? Essas mudanças evolutivas. Olha, se você for levar em conta que o nosso avanço tecnológico é muito recente, recente no sentido 100 anos... Seria necessário quantos anos para uma mudança, assim, grave, assim? Não, para você ter uma mudança dessas, você precisa ter uma constância e não isso que a gente está tendo agora. Ah, ficar mudando toda hora. Se ficar mudando toda hora, você não tem seleção para adaptação nenhuma, né? Não, mas aí você está falando da parte tecnológica, né? Não, não. Mas e da parte, tipo, ambiental, assim? Então, a parte biológica também. Porque, por exemplo, se você for ver, da evolução humana, depois que a espécie já existia, a gente está falando de homo sapiens, os homo sapiens, os primeiros homo sapiens, né, surgiram na África, são negros, né? A pele clara, por exemplo, ela surgiu duas vezes, né? Ela surgiu no Tibete e no Cáucaso. No Tibete, aparentemente, foi um pouco antes, mas o pessoal calcula em 30 mil anos. E no Cáucaso, que originou lá, né, que aí foi a invasão endoeuropeia na Europa, tal, não sei o quê, que aí são os brancos europeus, aí eles calculam 14 mil anos. Faz muito pouco tempo. Então, que existiria a pele clara dos europeus, nos asiáticos ali do norte da China, Coreia, tal, não sei o quê, aí seria uma coisa um pouquinho mais antiga. Mas, ainda assim, a gente está falando de mil, de 14 mil anos, e não deve ter sido de uma hora para outra também. O pessoal calcula, porque é super difícil, né? Porque, mesmo que você tenha crânios que permitam que você veja traços faciais, né, por medidas e coisas, não sei o quê, você não vê a cor da pele, né? Então, você tem pessoas, por exemplo, que têm pele escura e traços que não são africanos, por exemplo, os indianos, né? Então, como é que você vai saber a cor da pele deles? Mas, o cálculo, por, como é que fala, marcação genética, né? O pessoal faz comparação genética, seria uns 14 mil anos para a pele clara da Europa. Então, é uma coisa muito recente. Só que a gente está falando de milhares de anos. Mas isso não pode ser acelerado por algum fator, assim? Ou é nessa escala de dezenas de milhares? Só se for manipulação, Sérgio. Só se for manipulação proposital. Aí, a gente está falando, né, de seleção artificial em humanos. Mesmo que seja ali mesmo. Aí, é eugenia, no sentido amplo, né? E é manipulação a nível genético, por exemplo. Uma manipulação apenas estética não ia influenciar os descendentes, né? Então, isso é uma questão louca. Porque, a primeira vez que eu vi que o futuro seria aquele pessoal com cara de ET, eu falei assim, a evolução funciona com reprodução, certo? E isso vai por valor estético também. Aquilo lá não me parece bonito. Pode ser que, no futuro, alguém ache bonito aquela cara de extraterrestre lá. Tipo, em que momento que aconteceu... Mas, em algum momento, a gente ia achar aquilo bonito para começar a reproduzir. Para ir selecionando, né? Em que momento, o ET do Spielberg ficou atraente, né? Exato. Aí, o pessoal está falando, né? De harmonização facial, dessas coisas todas. Que o pessoal fica esquisitão, fica plastificado. Mano, o Stênio Garcia, mano. Mas isso aí, o Buda, né? Meu Deus, mano. O Stênio Garcia, né? Zoaram ele, mano. Mas... E ele, para 90 anos, era um velho muito enxuto, né? Sim. Não precisava, né? Não precisava. Mas, enfim, eu sei que quando aconteceu... Quando eu vi esse lance dos ETs, dos humanos do futuro poderem parecer os ETs, eu falei, cara, você precisa ter uma atração física. Né? Uma coisa estética. E aquilo ali... Então, não é apenas... Ah, é mais prático para mexer no celular, ter, sei lá, um dedo mais curvo. É, falavam isso. Você tem que ser atraente para ter filhos para fazer isso. Ou começa aquele lance de incubação em massa, de você ter filho pagando, né? Você fala assim, ó, eu quero ter cinco filhos, você vai lá e encomenda esses filhos, que aí você não precisa casar, conquistar alguém e tal. Não precisa ter essa parte, essa ser atrativa para reproduzir. Mas, assim, a probabilidade de a gente conseguir, no estágio de tempo que a gente tem de evolução tecnológica, a gente ter uma mudança física, é quase impossível. Tirando o imunológico. Então, por exemplo, sobreviver a pandemia, né? Claro, que a gente tomou vacina, então já não conta mais, né? Mas o exemplo da peste negra é sempre usado, né? Mas a pandemia, ela é um... Tipo um filtro, assim, evolutivo, você pode dizer? Não é... Bom, tudo é filtro evolutivo, se for ver em conta, né? Qualquer coisa, um maremoto pode ser um filtro evolutivo, né? Mas a pandemia, no caso, se você for levar em conta que muita gente morreu antes da vacina, né? São pessoas que já eram naturalmente mais fragilizadas por qualquer outro motivo, né? Já foi meio que uma seleção. Você tem ali um certo tipo de seleção. Inclusive, rolou, né? Experimento, né? Sim. A gente sabe, né? Do pessoal fazendo teste de imunidade de rebanho, que é uma coisa que não existe, mas é basicamente isso, né? Vamos deixar a seleção natural agir. Morre quem tem que morrer, né? E não interessa que a gente tenha que enterrar cadáver com par, assim, tipo, com um trator, né? Levantando com escavadeira. E aí, o que acontece? Quando teve essa... Mas eu não diria que a pandemia atual teria sido... Eu prefiro pegar a peste negra porque eu não tinha vacina. Sim. Porque aí, literalmente, só sobreviveu quem já tinha resistência natural. Aqui, agora não. A gente protegeu as pessoas. A gente entendia, mais ou menos, o mecanismo de funcionamento da doença. Então, a gente sabia o que fazer. Na época da peste negra, o pessoal rezava. Agora, ocorria desesperado. Sei lá o que fazia, né? Agora, não. A gente tem até o protocolo de como enterrar os cadáveres. Porque a gente sabe o que causa a doença, né? Na época medieval, o pessoal nem sabia o que era, né? O pessoal manipulava os cadáveres e tal. Então, você tinha uma coisa assim. Então, nem para isso eu acho que essa pandemia que a gente teve serviu. Mas, no futuro, para a gente conseguir ter uma mudança física, por causa da tecnologia, a tecnologia tem que estar constante. Por quê? Hoje a gente usa o celular no dedinho. Ah, então a gente vai evoluir para ter um dedo torto. Ano que vem, surge uma outra tecnologia que você não usa mais a mão. Já surgiu. Já surgiu o negócio da época, né? É, que eu estava falando ontem. Você não usa mais a mão. Aí você não usa mais. Aí a evolução não tem mais que ser, entendeu? Exatamente. O que eu apostaria, se fosse para ver, seria uma evolução cerebral. Porque aí não é um aspecto anatômico externo. E o que o pessoal observou... Mas você fala assim, o cérebro o quê? Crescer ou diminuir ou o quê? Sinceramente, eu diria que ele diminuiria. Mas aí, com o tempo, a cabeça não iria também mudar a forma? Provavelmente. Então você tem errado já, né? Então, porque... Exato. Mas por quê? Porque a tecnologia faz as coisas para nós e a gente não precisa mais tanto de certas coisas do cérebro. Por exemplo, a memória das pessoas hoje está muito pior em linhas gerais do que era antes. Tudo bem, a gente tem que lembrar muita coisa. Que a gente lê, por exemplo. Que hoje a informação é muito maior. Porém, eu lembro que quando eu era criança, eu sabia de cor o telefone de todos os meus amiguinhos, de todos os meus parentes. Hoje, eu nem me preocupo em memorizar, por exemplo, alguns números de alguma pesquisa que eu fiz, porque eu vou escrever o roteiro, eu digito no Google. Então é muito mais prático. Então dizem, por exemplo, você sabe quem é o efeito Flynn? O efeito Flynn... Obrigadão. O efeito Flynn foi um estudo, que foi o Flynn que fez, eu não vou lembrar agora o histórico do estudo, que é super interessante. em que eles pegaram e fizeram uma... E que ele chegou num cálculo de um gráfico que o QI médio de todos os povos está aumentando com o tempo, a passar das gerações. Por causa da melhor nutrição, por causa da melhor escolaridade, a gente sabe que o pessoal fica perguntando, eu sei pro Rafael Procopio que comenta, o pessoal fica falando, pra que eu vou estudar Bhaskara? Pra que eu vou estudar, sei lá, a gravitação universal, com essas coisas cheias de conta que tem que fazer. E ele falou assim, você fica mais inteligente. Literalmente. Você pode não usar pra nada. Mas é exercício pro cérebro. É você chegar na academia e falar, pra que eu preciso fazer leg press? Ué, pra ficar com a perna forte. Você não tá indo pra lugar nenhum, você não tá fazendo, gerando energia com aquele leg press, mas você tá ficando com a perna forte. Fazer cálculo de matemático, cálculo de física, cálculo de química, você pode não extrair nada prático de lá, mas você aumenta. E numa idade em que isso faz diferença, que é quando você é jovem, né? Seu cérebro tá em formação. antes de você ficar adulto. Então o QI médio, por causa dessas mudanças, tava aumentando em todos os continentes. Obviamente que nos continentes mais desenvolvidos tava aumentando mais rápido, né? Nos continentes subdesenvolvidos tava aumentando menos. Mas tava tudo aumentando. E se não me engano, acho que em 2019, os caras observaram a primeira queda. E aí, o QI médio. Será que é a inteligência artificial? E é tecnologia, cara. É por causa da tecnologia que tá pensando por nós. E agora piora ainda, né, cara? A tendência agora é aumentar, né? Agora? Tá tudo automatizado. Tá tudo automatizado pela inteligência artificial. Por exemplo, igual a gente tava falando, né? Sim. Muita gente hoje pra fazer conteúdo, fazer vídeo e tal, o cara manda o chat GPT e faz o roteiro, cara. O cara não precisa mais pensar. E o chat GPT também fala muita besteira, né? Ninguém vai conferir se tá verdadeiro ou não. A gente tava falando isso ontem, né? Que não dá pra confiar. Ah, vou escrever um roteiro do zero com o chat GPT. Se você não conferir o que ele escreveu ali, você vai falar besteira. Exatamente. Sem contar que o chat GPT faz tudo muito genérico. Mas, enfim, as pessoas não tão mais pesquisando, não tão mais lendo, né? E até a questão de pesquisa visual... Eu tô lendo. É, então. Uma boa parte das pessoas, né? Ah, tá tendo essa crise agora em Hollywood. Sim. A greve dos roteiristas, porque tão mandando um roteirista base, que é a pessoa que escreve a estrutura do roteiro pra outro depois escrever por cima. Tão dispensando as pessoas, porque o chat GPT faz roteiro base, revisão. Então, tem uma galera que tá perdendo emprego. Então, eles tão com medo do futuro, né? Uma vez eu falei com o Nicoleles, quando ele esteve lá, que... Eu fico mastigando, deve fazer um barulhão, eu vou afastar um pouco. Não, tem problema. O pessoal tá sabendo. O Nicoleles, a gente tava falando, por exemplo, escrever a mão é uma habilidade que o ser humano tá perdendo, cara. Porque existe uma... Nossa, eu sou prova viva disso. Existe uma mecânica pra você escrever, e hoje todo mundo digita. Isso aí não seria... Poderia ser uma mudança evolutiva, assim, chamar disso? Por exemplo, deixamos de escrever a mão. Então, porque o problema é o seguinte. O que que acontece quando você tem desuso, vai entre aspas, né? Porque o Lamarck tinha dito desuso e desuso, mas não é assim que funciona. Mas, por exemplo, uma adaptação... Inclusive, não há discussão que é uma adaptação. Às vezes, em evolução, o pessoal discute se perdeu de forma aleatória, se foi adaptação ou não. Isso foi adaptação com certeza, que é o fato de todos os animais em cavernas perderiam os olhos ou ficarem cegos. Caramba! É. Porque não precisava do olho? Não precisava. Pra começar, porque não precisa do olho. Então, o que acontece? Quando nasce algum bicho com o olho atrofiado, e vira e mexe, nasce. Nasce cego. Bom, a nossa espécie acontece, não fazia diferença nenhuma. Então, não morria. Muito pelo contrário. Existe uma hipótese, que aparentemente o pessoal conseguiu dar uma testadinha, mas eu não sei em que pé anda, porque faz tempo que eu li. De que o olho era até prejudicial, porque ele é uma porta aberta pra infecção, você pode não sei o quê. E uma capinha em cima do olho protege melhor, e não faz diferença, porque você não tá enxergando nada, é escuro total, né? A gente tá falando da zona fótica da caverna, né? Eu pensava que era uma... Tipo, o corpo gastou energia X lá pra... Tem esse cálculo energético também. Que, ah, vou economizar energia pra outra funcionalidade do corpo, e aqui não gasto com o olho. Isso, tem esse cálculo energético também, de que manter um olho é muito energético. Mas, de qualquer maneira, tem que nascer algum bicho sem olho, ou com um olho defeituoso, e que sobreviva, e sobreviva melhor que os outros. Como isso aconteceu em virtualmente, todas as cavernas que possuem um animal que ficou lá dentro, e... Tirando os que saem, né? Tipo, morcego. Porque aí é outra coisa. Mas os que estão lá dentro, como acontece com todas, é muito louco, porque não tem como dizer que aquilo lá foi aleatório. Porque é um caminho que acontece sempre, velho. Sempre. E é uma evolução, vai, que acredita que seja, entre aspas, razoavelmente rápida, vai. Então, o que acontece? É um desuso. É uma evolução. A gente chama de evolução. Não existe involução na natureza, né? Entendi. Só que, então, por exemplo, o que daria para fazer por desuso de escrita, poderia ser... Agora, a gente teria que ter certeza de que a gente não ia precisar daquele músculo para mais nada. Então, por exemplo, sei lá... O desenhista, por exemplo. O desenhista, ainda precisa, mesmo que seja para desenhar no tablet, ou, sei lá, ou violonista, ou pianista. Imagino que sejam os mesmos músculos, né? Não sei muito de anatomia de mão humana, mas, então, eu acredito que não deva ter uma evolução para reduzir isso, mas, certamente, né? Eu, por exemplo, eu não sei, sei lá, carpinar a terra. Eu não sei. Não precisava, né? Nunca precisava. Tinha uma época que, se a agricultor, era só o que você tinha para fazer. Exatamente. Não tem jeito. Eu não sei caçar uma gazela. Se eu quiser caçar uma gazela, eu tô morrendo de fome. A gazela vai me dar um baile. Então... É, na verdade, são conhecimentos que a gente vai deixando de lado. Seria mais isso, né? Sim. Do que... Mas escrever é um negócio que, cara, a mecânica de escrever, vocês escrevem ainda. Eu escrevo muito à mão, cara. Ah, é? Então, eu tô querendo fazer exercício. Cara, eu gosto, cara. Eu gosto pra caramba. Eu vejo suas pautas. Meus roteiros e tal, quando eu vou fazer, cara, eu faço tudo à mão, cara. Que interessante. Tudo à mão. Algumas coisas eu ponho à mão. Mas é difícil. Eu geralmente tenho digitado mesmo. Que é mais rápido. Eu tô tentando fazer isso como exercício, cara. Pra não perder mesmo. Caligrafia. Os caras com aquele caderno de caligrafia tem três linhas. É, vou lá no banco escrever qualquer coisa. Assina meu nome, cara. Fica um garrancho, cara. É, ainda mais quem tá vendo esse negócio de assinatura eletrônica direto agora, que nem assinar você precisa mais. Assina como se assinasse há 20 anos atrás. Caramba! Exatamente. Minha habilidade já foi precisada. Eu tenho que reconhecer, firmo o tempo inteiro, inteiro. Eu já sei até o cartório. Eu tenho que ir no mesmo cartório que eu tenho firmo reconhecido e falar, ó, reconhece de novo, por favor. Senhor, essas suas assinaturas não são iguais. Não estão batendo. É isso. É a falta de usar. Eu praticamente desenho a minha assinatura de 20 anos atrás. Porque eu não consigo mais escrever daquela forma, cara. Então eu pego e fico copiando, assim. É um bom desenhista. É, mas o cartório não deixa. É.